Quanto vale, quanto que é pago para um atendimento de um acidente? Você viu aí, esse acidente aí. Vai polícia, vai viatura, vai, quando é de dia, vai o helicóptero do SAMU, aí as vítimas que são socorridas são levadas para o hospital, aí gasta mais-se um monte ali no leito de hospital até a recuperação das vítimas. Primeiro, a vida não tem preço, né? A vida, ah, quanto vale uma vida? Não, a vida é a vida da gente. Mas quanto hoje vale um acidente? Quanto que é pago pelas autoridades quando acontece um acidente desse? Desse aí que você viu agora, daquele outro acidente que foi ali perto de Cianorte, ou qualquer outro acidente aqui na nossa região. Você vai se assustar com a reportagem e com os números. Você quer ver? Você quer resposta? Vem comigo, coloca a reportagem no Balanço Geral. Quase 44 mil brasileiros perdem a vida por ano em acidentes de trânsito. Já saiu do controle e está sendo difícil resolver o problema. Alertas, campanhas, sinalização de trânsito não estão sendo suficientes. Nada disso evitou que o Michael viesse parar na enfermaria deste hospital. Ele quebrou uma das pernas, teve que fazer a cirurgia e agora está com esse fixador externo, que chega a assustar. Tudo por causa da imprudência. Eu estava indo para a minha casa, foi na data do meu aniversário, e aí minha mãe tinha comprado um bolo para fazer aniversário para mim e eu estava indo para casa. Aí onde veio outra moto que estava vindo, eu estava descendo a minha preferencial, ela invadiu a minha preferencial. E quando nós colidimos e eu fui ajetado uns 60 metros do local, onde enroscou minha perna na roda da moto dele, quebrou meu tornozelo. Casos como o do Michael tem se multiplicado. Na linha de frente estão os socorristas, que trabalham diariamente nas ruas, atendendo as mais diversas situações. Esses equipamentos todos que você vê aí ficam dentro da ambulância. É basicamente um hospital ambulante. Tudo muito caro. Gira em torno de R$ 77 mil e R$ 80 mil uma semana de internação. Um paciente acidentado com múltiplas fraturas. É muito sério isso, eu estou falando de uma semana. E lembrando que tem doentes que ficam 1, 2, 3, 4 meses internados. E não é só isso. Uma ONG de segurança no trânsito calculou esse custo. Se fossem somados todos os acidentes no Brasil, daria aproximadamente R$ 56 bilhões. Dinheiro que poderia ser usado para construir aproximadamente 28 mil escolas de educação básica. A R$ 2 milhões cada uma. E mais ou menos 2 mil hospitais, custando cada um R$ 30 milhões. Sem contar que muitos jovens perdem a força de trabalho devido às sequelas provocadas pelo acidente. Esse paciente vai se tornar economicamente inviável. Ele não vai voltar com a mesma força de trabalho que ele tinha antes. E alguém da família vai ter que cuidar dele. Então, é um ciclo que vai se perpetuando e a gente vai perdendo força de trabalho e econômica também. Nossa equipe teve acesso a UTI de 27 leitos deste hospital. Toda semana dão entrada aqui de 2 a 3 pacientes, vítimas graves de acidentes de trânsito. Acompanhamos o atendimento de um desses pacientes. Um jovem de 23 anos, que teve traumatismo craniano, quebrou os dois braços e a perna, depois de um acidente envolvendo a moto que ele conduzia e um caminhão. As imagens são fortes e revelam a urgência para que os problemas no trânsito sejam resolvidos. Hoje, esse paciente, quem está cuidando, a gente vê, é um paciente que está ligado a vários tubos, vários catéteres, ele precisa de uma sonda vesical para fazer xixi, ele precisa de uma sonda para se alimentar porque ele não consegue comer direito, ele precisa de um cano para ele respirar, para fornecer oxigênio para ele. Então, ele demanda um alto cuidado, uma alta carga de trabalho, tudo isso para tentar fazer com que ele melhore. Ele que já está aqui há mais ou menos 15 dias, não tem nem previsão de alta? Ele não tem previsão de alta e ainda é muito cedo, até para a gente falar se ele vai ter alguma sequela neurológica ou não. Ele pode ficar com sequelas neurológicas. A equipe médica, claro, não poupa esforços para trazer esses pacientes de volta à vida. Mas fica o apelo de quem passou por isso e não quer mais viver algo parecido. A lição que fica é o quê? Que a gente tem que, mesmo que a gente está na nossa preferência, mesmo que a gente está certo, a gente tem que prestar atenção no trânsito, porque o trânsito ele é traiçoeiro, né? A gente, às vezes, acha que a pessoa vai parar porque tem uma placa lá de preferência, a pessoa vai parar e vai esperar a gente passar. Mas foi o que não aconteceu. Então, deixa esse recado, alerta, né? Prestar atenção, se o semáforo está vermelho e não atravessa, se a placa está escritando de preferência, espera, mesmo que esteja longe, espera. que é para não acontecer isso que aconteceu comigo.